Rei do Real! No Rei do Real você encontra alimentos, iogurtes, doces, bebidas, produtos de limpeza, utilidades, artigos de festas, presentes e muito mais! Uma loja com ambiente climatizado e atendimento diferenciado. No Rei do Real você encontra inúmeros produtos a um real e demais produtos com preços imbatíveis. Estamos na cidade de Badibacite, Guapé-Açu e Nova Aliança. Venha nos visitar Rei do Real, onde você compra mais e gasta menos.